Ter hábitos saudáveis, cuidar do que consumimos nas refeições, tudo isso interfere diretamente na nossa saúde e pode até ser um fator decisivo para ter ou não o diagnóstico de câncer. E para falar sobre esse contexto todo, que convidamos o médico-oncologista Lucas Ferreira Santana. Boa tarde, bem-vindo ao ver mais. Boa tarde, Mari. Isso que eu falei é uma verdade, tudo, toda a nossa vida realmente interfere e pode ser decisivo nesse diagnóstico? Sim, com certeza. Então assim, quando a gente fala de câncer, não é uma doença. Então são cerca de 200 doenças, cada uma afetando o sítio do organismo. E para cada uma dessas doenças, a gente tem fatores específicos que diminuem ou aumentam a nossa chance de ter câncer. Então vamos pegar um exemplo que eu gosto de falar, que é o câncer de intestino, câncer de cólon. Então, para o câncer de cólon, para todos os cânceres no geral, a gente tem basicamente dois tipos de fatores. Aqueles que dependem da gente e os que não dependem. Então aqueles fatores que não dependem da gente. Para o câncer de intestino, por exemplo, a gente pode falar da hereditariedade. Se a minha mãe teve câncer, se o meu pai teve câncer, se a minha avó teve câncer, eu tenho uma chance um pouco maior de ter câncer. E isso, infelizmente, não tem como a gente mexer. Mas, por exemplo, essa é realmente a minha situação. Minha avó teve, minha mãe teve. Então é realmente a chance de ter... É grande, mas quanto de chance que é isso? Quanto que tem? É subjetivo também, muda de pessoa para pessoa, né? Isso. É difícil mensurar isso. Tem algumas síndromes genéticas que a gente sabe que tem um risco muito elevado. Agora, quando a gente tem alguns familiares e não tem uma síndrome específica, Então, só o fato de você ter um familiar aumenta um pouco a chance. 20, 30%, às vezes um pouco menos. Mas, igual eu falei, isso não são coisas que a gente consegue mudar. Outras coisas que a gente não consegue mudar. O fato de eu ter algumas doenças. Estão no intestino, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, são algumas doenças que acometem o intestino e que as pessoas que têm isso têm uma chance maior de ter câncer. Então, essas não adiantam, a gente não tem como mexer. Mas, igual o assunto de hoje, quais são os fatores que a gente pode mexer? Isso que eu acho que é muito importante. Então, muita gente tem medo do câncer, mas não faz muita coisa para evitar. Medo é aquele assim, medo, deixa lá, não vou enfrentar. Exatamente. E acho que é o contrário. Você tem que pensar no que você pode fazer para diminuir a sua chance de ter câncer. Então, de novo, mais uma vez para câncer de cólon, quais são os principais fatores de risco? Vamos começar com o cigarro. Então, o tabagismo é um dos principais fatores que pode causar. Isso para vários também, né? Para vários. Então, todo mundo só pensa em cigarro, câncer de pulmão. Mas não é só pulmão. A gente tem vários sítios do organismo que o cigarro... Até para o intestino também. Até o intestino. É álcool. Então, etilismo, álcool em excesso aumenta a chance de ter câncer. É uma dieta pobre em frutas, pobre em vegetais e uma dieta rica em carne, principalmente carne processada. Então, carne vermelha, a gente sabe que aumentam mais ou menos quase 20% o risco de câncer de intestino. Se você come 100 gramas todo dia de carne vermelha, isso já aumenta em 20% o risco de câncer de intestino. E se a carne vermelha for processada, embutido, salsicha, linguiça, salame, isso aumenta ainda mais. Isso é um consumo habitual, diário, rotineiro, né? A quantidade, ela está sendo discutida ainda pela Organização Mundial de Saúde. Mas se você comer, a quantidade que eles fazem é uma salsicha mais ou menos por dia. Então, 50 gramas de carne processada por dia. Isso já aumenta o seu risco de câncer. Então, quem fuma? Já pode pensar em abandonar o tabagismo. Etilismo também. Alimentação mais saudável. Então, como fazer para diminuir a chance de ter câncer? Então, pare de fumar, comece a comer coisas mais saudáveis, principalmente verduras, legumes e frutas. Coisas mais naturais também. Coisas mais naturais. Carnes. Carne vermelha e carnes processadas têm um pouquinho maior chance de ter câncer. Não é que é para abandonar completamente. Mas se você come isso todos os dias, saiba que tem um pouquinho a mais de chance de ter câncer. Outra coisa muito importante é a atividade física. Então, a gente se preocupa muito com a questão cardiovascular. Ah, vou ter infarto, vou ter AVC. Então, vou praticar atividade física para evitar. Mas saiba que você também diminui a chance de ter câncer. Como que o exercício pode auxiliar nisso? Quando a gente faz exercício, a gente acelera o nosso metabolismo, a gente elimina algumas toxinas que podem nos trazer, que podem levar ao desenvolvimento de câncer. Então, a gente acelerando o nosso metabolismo, isso diminui a chance de câncer. Então, não só a alimentação, mas também a atividade física. Ok. Obrigada, doutor, pelas informações. Eu acho que é um assunto que teríamos muito, muito ainda mais para falar, mas algumas dicas já foram bem válidas. Obrigada, doutor, sempre vindo aqui ao ver mais. Obrigada, doutor.